Bom dia, boa tarde a todos, começando, nada mais especial, com uma pessoa especial, num dia especial porque é o último do semestre de 2021, eu só vou fazer a pergunta, a gente vai gravar, isso aqui vai depois para o canal YouTube da Vera aqui, se alguém tiver algo contra, que avise e depois eu deixo uma mensagem aqui, quem chegar depois, se não quiser aparecer para deixar a câmera fechada, posso gravar, continuar gravando? Posso, então ótimo, Ana, Clara, se você puder abrir sua câmera, vai ser ótimo. Gente, então mais uma vez eu estou aqui com a Maristela Medeiros, uma pessoa muito especial, muita querida, ex-aluna Vera Kiss, parcerona, embaixadora Vera Kiss, faz parte do coletivo Vera Kiss, uma pessoa assim, se a gente pudesse definir uma pessoa do bem, eu falaria, peguem o perfil da Maristela, tá bem? Então eu estou muito, assim, fiquei muito contente que você tenha aceitado o nosso convite, cutuco da Arlete também, que a Arlete vai fazer, se ela aceitar o meu convite no segundo semestre, é, assim, muito feliz que você tenha aceitado o convite, que para mim é uma honra, você sabe, eu sempre te falei, cada vez que eu tenho você em um curso meu é uma honra, porque eu acho você, além de ser uma pessoa do bem, você é uma profissional que dá muito orgulho e que eu admiro muito, Maristela. Então vou deixar você, seja bem-vinda, essa aula é sua e acho que, como eu, estamos todos curiosos para saber qual é a sua visão desse artigo que fala do filme, Olha o de Lourenço. Obrigada, obrigada. O som tá bom? Tá. Tá legal? Tá. Então tá bom, então vamos compartilhar a tela. Bom dia a todos, primeiramente, né? Bom dia e boa tarde para quem tá na Europa, né? É um prazer imenso fazer parte da Vera Kiss e eu aprendi muito com a Vera Kiss nesses anos todos, né? Então é um prazer imenso, muito obrigada pelo convite e eu vou compartilhar a tela para a gente começar para que possa ter tempo de todos debaterem, perguntar, fiquem à vontade e muito obrigada pela presença de todos. Então vamos lá. Então é um estudo observacional das relações de poder do filme O Óleo de Lourenço. O Óleo de Lourenço é um artigo científico de três administradores, isso é que eu achei bem legal, não é? Não é da área de saúde e achei bem interessante. Foi um artigo que mexeu muito comigo pela forma como ele foi desenhado, delineado, como a forma como eles conduziram para falar de um filme que foi muito importante para essa doença, né? Foi, na verdade, o estartar aí de pesquisas pelo mundo para poder achar a cura para essa doença. Então eu trouxe aqui pontos do filme, são quatro cenas do filme que retratam no artigo de uma forma mais filosófica, trazendo alguns pontos mais relevantes que eu achei bastante interessante no que tange à doença. Então o artigo começa trazendo aqui uma frase, tem propícia ao que é proposto o artigo. Em sua presença na Terra, o homem sempre procurou tornar compreensíveis as coisas ao seu redor. Eu faço um paralelo aqui com o que a gente está vivendo hoje, né? Há praticamente um ano, um ano e pouquinho, da doença. Peraí só um pouquinho, gente. Sobre a questão do Covid-19, né? Então ele, o Covid ataca o mundo inteiro, né? As pessoas pararam as suas vidas. E realmente, ao redor do mundo, todos fazem um movimento de coisas que podem ser compreensíveis ou que podem nos trazer algum benefício. A história, para quem não conhece, eu trouxe um brief dela. É o Lourenço, filho mais novo da família Odoni, que aos seis anos apresentou os sinais da doença. Mas só que ninguém sabia o que a criança tinha, né? Então ele perdeu atividade, agressividade, descontrole emocional. E daí foram buscar a resposta para essa reação da criança. E ele foi diagnosticado com uma doença chamada adrenoleucodistrofia, que é a LD, que é a sigla dessa doença, né? Então é uma doença transmitida pelo gene da mãe. É uma falha genética que provoca um desgaste da membrana mielina nos neurônios. E essa falta, devido à falta da enzima, que é uma enzima que vai absorver os ácidos graxos saturados de cadeia longa, o C24 e o C26, eles vão se acumulando no sangue. Só que naquela época ninguém sabia, né? Porque não tinha pesquisa, os médicos não tinham entendimento da biosíntese corporal dos ácidos graxos. E sem medicamento, eles não sabiam o que fazer. Então, o que motivou, o que me motivou trazer esse artigo, falar sobre esse artigo? Primeiro, porque é uma história real. Eu adoro histórias reais, filmes baseados em fatos reais. A gente aprende muito, né? É uma história dramática, mas de um fundo científico, de um fundo da área da saúde que me traz muito conhecimento. E a história que eu já sabia, que eu já conhecia, que eu já tinha assistido. O reconhecimento científico do óleo de Lourenço, um tema da área da saúde. E o recursos estéticos, usados para fazer esse artigo. Que esses recursos estéticos, eu também usei muito ao longo da minha carreira, né? Nos processos operacionais, na área de produção de alimentos. Eu trouxe aqui um índice só para a gente ter um segmento do que eu vou falar. Então, eu vou falar, vou trazer, falar sobre os autores, uma breve introdução. Qual foi a metodologia usada? As reflexões teóricas sobre ciência e sobre o poder. O estudo observacional em si. A conclusão e a linha do tempo dessa história. Os autores são três doutores mestre em administração. Achei isso muito bacana. A professora Fátima Regina Neymatos, doutora em administração pela Universidade Federal do Pernambuco. Afonso Carneiro Lima, doutor e mestre em administração pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, USP. A Cláudia Maria, mestre em administração pela Universidade Estadual do Ceará. O método do estudo, ele foi analisar as relações de poder presentes no filme O Olho de Lourenço. O filme O Olho de Lourenço, ele foi lançado em 1992. Alguns falam em 1989, mas o foco mesmo do artigo é em 1992. Usando como base argumentativa para análise do artigo, foi o estudo do filósofo francês Bourdieu, não sei se pronunciei francês correto, Bourdieu, sobre o campo científico em ênfase na luta pelo monopólio da competência científica. É um artigo, uma pesquisa feita sobre observação, e essa observação era chamada de segunda mão, indireta e não participativa, porque usou-se um filme, cenas de um filme, para poder fazer as análises. A abordagem, ela é qualitativa e visual, porque eu estou usando um filme, um recurso estético, que se chama Cientificamente. Os recursos estéticos, eles foram reconhecidos como fonte de pesquisa científica, como base científica para se fazer qualquer pesquisa, em qualquer área de atuação. Esses recursos estéticos podem ser filmes, literatura, música e fotografia. A fotografia é bem reconhecida em estudos de animais silvestres, câmeras espalhadas por florestas, por matas, câmeras noturnas, diurnas, onde vão captar as imagens para poder ver, acompanhar o comportamento, analisar o comportamento de animais. No caso desse estudo, foi feito através de filme, do filme O Olho de Lourenço. Então, como eu já tinha dito, esses recursos estéticos, eles são feitos para se tratar de pesquisas, de observação, para você observar alguma cena, observar algum contexto daquela situação. Com isso, esses recursos, eles são muito utilizados no ensino-aprendizagem. Você consegue levar aprendizado e você consegue ensinar alguma coisa através desses recursos. É uma ferramenta muito utilizada quando você quer comparar teoria e prática ao mesmo tempo. Como eu tinha falado, eu usei isso muito na minha vida profissional, junto com as pessoas que trabalham operacionalizando alguma atividade produtiva. Porque você fotografar a pessoa trabalhando, ou filmar a pessoa trabalhando, mostrar para ela, depois ela vai falar, nossa, mas é assim que eu faço, nossa, mas é assim que eu trabalho, né? Não sabia que era tão bagunçado, não sabia que era tão difícil. É muito legal esse recurso. E o que os autores podem dizer sobre o uso dos recursos estéticos é que eles são menos flexível, menos tendencioso, ele tem uma informação mais acurada do que você procura pesquisar, ele tem um registro permanente e você pode ir e voltar, ele é reavaliável, ah, vou voltar na cena, vou ouvir de novo, ah, não entendi. Então, é um recurso que você tenha todo o tempo à mão para pesquisar novamente, para rever e reavaliar se você realmente teve aquele entendimento daquela questão. Passando agora para a reflexão sobre ciência, no artigo eles fazem, os autores trazem várias reflexões sobre ciência. e o que eu trouxe aqui foi o que mais está relacionado ao contexto da pesquisa, que é a relação de poder, né? Então, ele traz aqui dizendo que a ciência moderna nasceu com Galileu e fundamentou-se nos princípios do método por ele estabelecido, que nada mais é do que a observação dos fenômenos tais como eles ocorrem. a experimentação e a regularidade matemática. No século XIX, teorias morais e sociais se encontravam fora do movimento científico. Não era muito chamativo você falar de temas morais, de temas sociais. No século XX, os fatos sociais devem ser tratados como coisas. O uso da estatística destrutiva para legitimidade das pesquisas. Aqui veio uma... a estatística entrou muito a fundo nos estudos de suicídio, sobre suicídio. Então, para ter essa legitimidade do estudo na área social, a estatística foi o que trouxe a legitimidade para que os estudos pudessem ser vistos como científicos. O filósofo austríaco, Furebend, não sei como é que pronuncia esse austríaco, é bem difícil, concluiu que sem caos não há conhecimento. É o que a gente está vivendo hoje, com o Covid-19. O caos total, o mundo virou de cabeça para baixo, mas a gente aprendeu bastante. Não se deve e não se pode permitir que a razão seja exclusiva. Não há uma só regra que seja válida, nem só uma instância a que se possa apelar em todas as situações. Eu vi muito isso com a situação que a gente está vivendo do Covid, que o mundo está vivendo com o Covid-19. Existem limites epistemológicos dentre a diversidade e a complexidade dos seres humanos e dos ambientes onde esses se desenvolvem. Epistemologia é a filosofia da ciência. Episteme, conhecimento certo, ciência. Logos, é o discurso, é o estudo, é o sentido estrito. Então, epistemologia é o estudo dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências, determinando seus fundamentos lógicos, valor e importância objetiva. Esses dois filósofos, o James Frederick e o Gaston Pescherlich, o James Frederick, o filósofo, o escritor, metafísico e escocês, introduziu essa palavra epistemologia no inglês filosófico. Já o Gaston, ele foi um filósofo, químico, poeta francês, focado em questões referentes à filosofia da ciência. E ele criou a metodologia da Xerilândia, que é a noção de obstáculos epistemológicos. E o mais interessante que esse artigo traz é exatamente o que o filme retrata com a família Odoni, que a ciência não é única, que a ciência não é só da medicina, do médico, ela engloba muito mais do que um único profissional. Então, achei bem interessante esse limite epistemológico. E aí ele traz, o artigo traz o primeiro paradigma dominante da comunidade científica no filme. Foi quando o médico deu o diagnóstico para os pais. Não existe remédio. O prognóstico é a morte. Em curto espaço de tempo, seu filho vai morrer. A certeza absoluta da ausência de tratamento alternativo. Foi o que o médico disse. Não há tratamento, não há o que fazer. E ser respaldado pela sociedade científica. Aqui os autores mostram a dominação, a autoridade, a probabilidade de encontrar a obediência. Eu dei o diagnóstico, pronto, é isso e não tem o que fazer. Sigam a vida de vocês até a criança morrer. Mas nessa relação do poder, da dominação, que é toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, Aristóteles explicou a simetria das relações de poder. Mandar e obedecer são condições inevitáveis e convenientes. Alguns seres já nascem marcados para ser mandados e outros para mandar. A autoridade é melhor quando exercida sobre súditos melhores que manda e alguém que obedece. Mesmo onde não há vida existente, mesmo onde não há vida, existe um princípio dominante, no caso da harmonia musical. A perspectiva ideológica procura analisar um fenômeno de apropriação do significado e dos valores. Isso numa visão clássica, ciência capaz de organizar metodicamente e estudar rigorosamente o conjunto de ideias que formam a intelectualidade humana. E na visão crítica, uma ilusão criada por uma classe para manter a aparente legitimidade de um sistema de dominação. Mostrando no filme, a simetria dessas relações de poder. A comunidade científica estabelecida é detetora da verdade científica e possuidora de um poder de maneira estável. Aqui é uma cena do filme onde o médico diz para o pai que não tem solução, que não há uma saída que a medicina possa resolver. E nessa relação de poder, os pais de Lourenço são os não participantes da referida comunidade científica. Naquela época, na década de 90, tinha uma frase que era muito dita, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é mais ou menos essa questão da relação de poder. Passando agora para o estudo observacional, propriamente dito, como eu disse, que os autores usaram quatro cenas, então, o estudo foi um recorte da vida da família Odoni entre o ano de 1984 e 1995, através do filme O Olho de Lourenço. Então, na primeira cena, que foi o dia do diagnóstico, aqui a cena mostra a reação dos pais diante da certeza absoluta de não existir nenhuma chance para os filhos. E sobre o estudo de Bourget, qual é a análise feita? O médico é o guardião do conhecimento científico, o profissional que possui uma autoridade instituída em seu campo do saber. E o que que o Bourget traz? Campo. Campo é um espaço de relações entre grupos com distintos posicionamentos sociais, espaço de disputa e jogo de poder. Hábitos é o processo gerador de ações impulsionadas e adaptadas a um determinado campo. Então, qual vai ser a ação que esse campo de poder fez com que os pais estivessem diante da situação que eles estavam vivendo? É o que o artigo vai mostrar. No contraponto entre a corrida dos pais pela cura de Lourenço e o monopólio da comunidade científica, essa cena aqui, avaliada, ele está mostrando o monopólio. O médico, o enfermeiro, os pais e a criança. Então, na pesquisa científica, o monopólio é da ciência, é da medicina, nesse caso. A única opção que o monopólio tinha para essa situação, para esses pais, era submeter o filho a um único tratamento experimental, invasivo, radical e sem qualquer resultado de um dominante, que era o doutor Nicolás, que era o médico que se tratava dessa doença. e o resultado dessa pesquisa, desse experimento com a criança foi ruim, o estado de saúde de Lourenço piorou, os médicos não tinham as respostas. Por que que piorou a saúde do menino? Avaliando através do estudo de Bourdieu, o monopólio da autoridade científica é definida de maneira inseparável com capacidade técnica de poder social. Os pais retiram Lourenço da pesquisa do doutor Nicolás e começam a estudar contra a própria. Esta é a reação da família Odoni diante da inércia da medicina daquela época, porque ninguém conhecia a doença, ninguém sabia o que fazer. E os pais não aceitando uma única oportunidade, uma única chance onde não se tinham respostas, eles mesmos procuraram, buscaram fazer o que? estudar, descobrir, vamos descobrir o que é isso, vamos descobrir o que acontece. Então, os odonios começam a fazer a própria pesquisa sobre as reações que ocorrem no corpo do filho e que eles causam essa doença. E eles foram mais a fundo, por quê? Eles foram buscar a função dos ácidos dos graxos no organismo, diferenciando da pesquisa do médico, diferenciando da pesquisa da classe dominante. Por que a perda da mielina? Identificam um óleo puríssimo através de uma empresa química pequena que ninguém conhecia, que ninguém dava valor. Com isso, o que que eles fazem? antes de incluir mesmo esse óleo descoberto junto com o químico de uma empresa pequena que não tinha, que não era a parte dominante da ciência, eles testam o óleo, essa mistura, esse conjunto de óleos na irmã do pai de Lourenço e começam a fazer análises do sangue da irmã. como a doença é uma doença genética que está ligada ao cromossoma X da mulher, então a irmã de Lourenço, a tia de Lourenço, que é a irmã do pai, tinha também a... era geneticamente transmissível, né? Ela tinha o gene da doença. os resultados foram favoráveis para a irmã, então vamos aplicar no Lourenço, essa foi a ideia da pesquisa do Zodoni. Então, incluído na dieta do Lourenço, trouxe resultado favorável, os níveis céricos dos ácidos graxos começaram a ficar estáveis, isto é, começaram a diminuir, houve queda. e a análise que os autores fizeram é que a estratégia na disputa dentro de um campo científico são ações ordenadas e estruturadas desenvolvidas em função de um conhecimento que proporciona a conquista de uma posição. Aí é que entra a saga da família O'Doni diante da comunidade científica. Os dominados são também dominados em seu cérebro. Isso o que quer dizer? Tinha uma, nessa cena na relação de poder, tinha a família ALD que era uma fundação de pais que tinham filhos ou tiveram filhos com a mesma doença, só que eram famílias ricas que estavam pagando pela pesquisa para descobrir a cura da doença. Só que o que aconteceu com a pesquisa caseira, vamos dizer assim, do Zodoni? Constituiu para essa fundação que era constituída da família ALD, construiu uma anomalia, era uma afronta à ciência. Nessa relação de poder, o reconhecimento de que, de alguma maneira, a natureza violou as expectativas pragmáticas que governam a ciência normal. Quem era o Augusto? O Augusto não tem o saber legitimado, ele não pertence à comunidade científica, é um homem comum, sem nome conhecido e reconhecido, né? Então, arrancando como forma visível do fundo diferenciado, despercebido, obscuro, no qual se percebe o homem comum. Então, nessa cena aqui, você pode, quem assistiu o filme ou quem vai assistir, vai perceber claramente que, de um lado, estão os pais em busca de um apoio para que essa descoberta fosse levada a muito mais pessoas e fosse levada à comunidade científica de uma forma mais de apoio para que pudesse chegar à cura da doença ou medicamento. do outro lado, tinha a família, os coordenadores dessa fundação desacreditando dessa pesquisa, desacreditando dessa descoberta. Aí, entra a relação de poder de quem tem a dominação pelo dinheiro, pela condição social e diante de dois, de duas pessoas aqui amorosas com o filho, na verdade, não só pensando neles. E depois de todo um trabalho, de todo o estudo, de toda a avaliação, os autores chegam em algumas conclusões. Não aceitação do monopólio da autoridade científica entre a capacidade de falar e de agir legitimamente, socialmente, outorgada a um agente determinado a uma comunidade da ciência médica. É possível promover uma ruptura no equilíbrio das relações existentes entre ciência e o senso comum. É possível desobedecer as regras do jogo, não aceitando como verdade absoluta um diagnóstico médico ou um prognóstico sobre a doença. é possível desenvolver uma atitude mais crítica quanto ao conhecimento científico, ser mais flexível em relação ao conhecimento intuitivo e aos saberes não científicos. Isso a gente tem muito, tem muitos exemplos no mundo inteiro de pessoas com uma vivência de anos e que pode trazer muito conhecimento para a científica mesmo não tendo um diploma, mesmo não sendo um diplomado, um doutorado, um mestre. Essa cena aqui do Odoni, ele desenha, foi muito interessante, essa parte do filme é muito interessante, que ele desenha uma pia de cozinha e começa a fazer indagações para a esposa do que acontece no organismo, do que pode acontecer, então aqui ele lança uma hipótese do que pode acontecer ou do que pode estar acontecendo com o organismo do Lourenço relacionado aos ácidos graxos. Então é bem interessante essa cena, um desenho de uma pia e é onde ele mostra as hipóteses, as causas possíveis causas de que essa ingestão de gordura saturada está levando ao corpo do filho. O discurso de autoridade científica pode ser questionado, essa é uma das conclusões também que ele chega. A ruptura do monopólio da competência científica pode contribuir para aumentar o acervo de conhecimento sem necessariamente alterar as relações de poder. Aqui me fez lembrar um filme que chama Mãos Talentosas que é um filme baseado em fatos reais. Mãos Talentosas é um médico neurologista também, então assim, ele traz muito que o saber de quem não é cientista vai contribuir e vai ter uma relação de poder conjunta. As pessoas vão ter o poder de mudar o destino de outras pessoas de uma forma conjunta e não de uma forma competitiva de quem sabe mais de quem detém mais o conhecimento ou o saber próprio daquilo. Então, no campo das ciências a intuição do diletante que no caso são os pais a família Odoni é quem não detém do diploma é quem não detém do conhecimento científico propriamente dito, pode ter significado tão grande quanto a de um especialista e às vezes muito maior do que o próprio especialista porque o especialista ele está vendo um único fato ele está direcionado a um único fato e quem está o diletante não, o diletante ele vai muito mais além porque ele não tem um fato específico para ele se apegar ele vai muito mais então ele começa a se indagar muito mais ele começa a buscar várias e várias hipóteses porque ele não tem um único saber e aqui trazendo a linha do tempo para quem não conhece para quem não conhece eu não conhecia a história real tudo começou em 1980 com o nascimento de Lorenzo um menino nasceu normal e aos 6 anos em 1986 começou o início da doença ele começou a apresentar os primeiros sintomas e aqui tudo começou na escola a escola foi até os pais e perguntar se a família estava tendo problemas e daí os pais começaram a perceber algo diferente na criança e em 1986 veio o primeiro diagnóstico da doença ALD em 1989 depois desse intervalo aqui de muita pesquisa de muito buscar ajuda de muito conhecimento o Zodoni criaram o projeto Mielina que existe até hoje foi a partir desse projeto Mielina que vieram todos os recursos e os apoios para se fazer as pesquisas de cura para essa doença em 1992 o diretor George Miller interessado nesse nessa saga da família ele criou o filme lançou o filme O Olho de Lourenço baseado especificamente basicamente em cima de toda a história real de tudo que o Zodoni passava em 1999 foi publicada a pesquisa do doutor Hugo Moser que é um neurologista foi um neurologista argentino morava nos Estados Unidos e ele fez a pesquisa científica um estudo transversal com 104 meninos e esse estudo foi feito nos Estados Unidos e na Inglaterra ao mesmo tempo em 2000 esse estudo aqui desculpa esse estudo foi feito com o Olho de Lourenço foram aplicados foram oferecidos o Olho de Lourenço a 104 meninos que ainda não tinham a doença que não tinham sintomas foi feito o teste de que eles tinham a mutação genética mas ainda não apresentavam os sintomas em 2000 morre a mãe de Lourenço em 2005 o artigo é publicado na pesquisa com 84 meninos usando o Olho de Lourenço antes dos sintomas em 2008 morre Lourenço aos 30 anos ele teve uma sobrevida de 20 anos em 2013 morre o pai de Lourenço a comunidade científica após longos anos reconheceu a eficácia do Olho de Lourenço após essa pesquisa longitudinal coordenada pelo neurologista Hugo Moser publicada na revista New Science a comunidade científica ainda agregou Augusto Odoni como membro otorgando-lhe o diploma honorário de medicina e minhas lições aprendidas é que a constante busca por conhecimento independentemente da formação ela traz muito benefício para a sociedade imagina hoje com a tecnologia que a gente tem com a facilidade que as informações estão chegando as pessoas hoje todo mundo tem um celular independentemente de sua vida econômica sua classe social então a propagação da informação hoje está muito rápida agora imagine em 1989 que não tinha computador que não tinha internet todos tem o direito ao questionamento e ter o apoio para o aprendizado explorar mais os recursos estéticos os ensinamentos e aprendizados analisar filmes buscando nas cenas alguma lição ou entendimento sobre algo agora quer dizer a gente vai começar a ver filmes de uma forma diferente né e devemos ser mais determinados perseverantes otimistas apesar das adversidades não sentar em cima do problema e só reclamar foi uma das coisas que eu fiz muito nesse período de isolamento social né e o teste uma coisa muito bacana que eu aprendi estudando esse artigo foi que o teste do pezinho detecta doença ALD então imagina quantas crianças poderiam ser diagnosticada ao nascer a cada 20 mil crianças que nascem uma pode ter essa mutação genética então eu só tenho que agradecer espero que todos tenham entendido compreendido tenham colocado um pouquinho de interesse para assistir esse filme muito de muito ensinamento né muito obrigada Vera Kiss por essa oportunidade Maristela muito obrigada eu vou colocar agora para todo mundo aparecer obrigada obrigada pelo presente que é maravilhoso não foi um presentão você sabe o quanto eu gosto de estudar essas questões da ciência e você trouxe muita coisa muito interessante que veio me reconfortar na minha análise crítica né então eu vou falar depois a gente abre para as questões muito legal eu queria só começar falando da metodologia né essa metodologia é muito usada com teatro de teatro de educação com cinema de educação e são métodos educacionais é para porque é muito mais fácil uma pessoa olhar algo que é externo a ela mesmo que seja parecido e ela se reconhecer sozinha do que ela ser acusada né então mesmo para um obeso olha você está gordo você come é mais fácil ela ver uma cena fora e quanto mais caricaturada melhor porque ela não se sente diretamente comprometida então é o que você falou né dos seus treinamentos como é importante você ver de fora porque alguém só se alguém só falar mas você não lava a mão como né então fica no ataque então eu queria só falar porque é uma metodologia muito legal muito importante depois a gente vou entrar com os comentários e depois eu deixo você comentar e vocês perguntarem né eu acho que tudo que o que fala né o artigo que você falou e que o Bordieu além de outros mas ele é uma pessoa que merece mesmo o tapetinho vermelho né dos pensamentos dele eu gostei muito do filósofo austríaco quando ele fala da razão exclusiva a única regra a única instância né que a pesquisa não pode ter isso e infelizmente se a gente começar a estudar epistemologia começar a pensar como que a ciência evoluiu e acho que a gente está indo por um caminho completamente torto na idade média e antes que realmente a população era muito limitada por vários motivos né fome só viver para sobreviver entre as coisas claro que existia aquele aquele pilier né aquela aquela base tríade né do médico do professor e do padre só que hoje a sociedade evoluiu mas o pesquisador ou o médico a gente pode colocar no mesmo né na mesma não é a mesma caixinha mas no mesmo mesmo pedestal né eu acho que na evolução da sociedade a formação dessas pessoas fez com que elas esquecessem que elas não são mais soberanas sobre a sociedade e que elas têm uma população que por mais que acatem ordens e precisem acatar ordem né os gregos falavam que a massa é feita para acatar você até fala isso existe uma outra massa que cresceu que não aceita mais isso e que não deve mais ser tratada dessa maneira e aí a gente vê as dificuldades dos pesquisadores de se inserirem no contexto social as dificuldades dos médicos de alguns tratamentos que o que falta é uma relação médico e paciente mais humanizada a gente vê muitas dificuldades com professores em escolas que tem dificuldade também de relação com os pais e de relação com as crianças que já não são mais as mesmas não são mais as mesmas e os pais não são mais os mesmos hoje em dia muitos dos pais são alfabetizados na época que a sociedade criou esse poder do professor os pais não eram alfabetizados né e o último a questão da religião e que hoje a gente vê essa bagunça que tá do poder porque a gente ainda se usa esse poder de uma maneira muito mal utilizada então eu achei muito legal e anotei muita coisa e acho que a gente podia ficar aqui horas então eu vou ficar repetindo o que você falou mas acho que a gente tem mais aqui questionar essa questão do que questionar essa questão desculpa o pleonasmo mas o que que é o que é a ciência o que é ser cientista eu já falei várias vezes aqui no papo a mesa acho que pesquisadores esqueceram que eles trabalham para a humanidade e não para si mas de uma certa maneira o método como evolui a ciência faz com que o ego seja mais exacerbado então não é o resultado científico que vale hoje em dia é o nome de quem sai primeiro num artigo é quanto aquele nome citado e não é a legitimidade a importância desses resultados e deixar muito claro o que é o conhecimento porque o empírico ele é desdenhado pelo científico mas o empírico ele é muito importante se a gente imaginar as comunidades todas autóctonas indígenas as africanas e outras coisas e outras sociedades elas vivem sobreviveram e ainda vivem com conhecimento empírico então o empírico não pode ser desdenhado e essa comunidade que tem um conhecimento tanto quanto empírico mas ela tem um conhecimento que é ordenado por um método isso acho que deveria ficar cada vez mais claro para a sociedade médico não é Deus médico é o mecânico do corpo cientista não é Deus o cientista é alguém que aprendeu a arrumar o armário é o armário do conhecimento sim ele tem método sim sim e eu acho que nesse trabalho que eu falo tanto que a Vera fala de popularização é isso é colocar não é só ensinar as pessoas que a molécula XYD existe sim isso é popularização científica mas é humanizar esse conhecimento humanizar essas pessoas que fazem ciência e fora tanta coisa anota aí que eu estou falando muito para você responder depois e fora desse contexto que a gente sai desse mundo científico e empírico e olha lá o cientista é só alguém que organiza bem o armário e é uma pessoa muito racional nem sempre a outra coisa que a gente está caminhando muito para o lado ruim é que a ciência ela não está só com essa exclusividade com essa essa prepotência e eu sei mais e o meu conhecimento é o melhor e que eu comentei no avanços e controvérsias no workshop desse fechamento epistêmico é que essa guerra ela está cada vez mais forte dentro da ciência então os campos científicos não estão mais se tolerando um se acha maior que o outro e não estão se tolerando não estão conversando e estão achando aquilo que o austríaco fala né ela não é exclusiva não há uma única regra não há uma única instância então eu acho que essa questão está toda distorcida e a gente viu muito aquilo que você fala no final né que eu acho que houve com essa pandemia muita distorção então gente que não era do meio acadêmico gente que era gente que não era daquela especialidade falando ou seja a gente viu pediatra falando de pneumologia no adulto a gente viu e as pessoas pegando tudo isso então só no final né ciência tem caos é ótimo maravilhoso é isso mesmo e o cientista que ele faz ele organiza o caos ele enxerga uma ponta do caos para organizar falo isso de novo ele não é um deus ele é uma pessoa comum e eu acho que a gente só precisa tomar cuidado o cuidado disso ok o empírico vale a gente tem que contar a gente tem que perguntar a gente tem que saber eu acho que quanto mais a pessoa que vive ou a comunidade que vive aquele problema fala para a gente melhor é e educação alimentar outra coisa a gente não pode chegar por cima achando o que o que que aquela pessoa por que que aquela pessoa não come né tem o Began e Adrian dois pesquisadores franceses eles tem um livro maravilhoso que eles foram para a África e ficaram anos tentando né resolver o problema não resolviam mas as pessoas não comiam né não é porque que elas tinham um problema de anemia naquela população não é porque elas não comiam ferro era uma outra coisa eu não me lembro muito tempo que eu li esse livro mas era outra coisa então a gente até erra no diagnóstico mas é só o cuidado que eu acho que foi o que virou agora nessa epidemia ok o empírico é bom mas precisa ter legitimidade acho que a gente tem que procurar essa legitimidade né é porque às vezes vira esse caos que virou agora todo mundo falando ao mesmo tempo gente para variar falei demais mas vou parar poderia ficar aqui anos é um assunto que eu adoro vou deixar vocês perguntarem falarem Maristela rebater aí o que eu falei e depois a gente lê aqui depois tem comentários não sei se você quer rebater Maristela tudo que eu li aqui não mas é isso mesmo a questão é essa mesmo e o artigo traz ele é muito atual né então ele traz muito isso é o que a gente está vivendo com o convite então realmente o filme ele foi já tem quantas décadas que foi feito o filme quanto tempo tem que aconteceu toda essa história do Lourenço da família Odone mas ela é atual ela é real então se a gente for olhar eu pesquisei fui olhar não há estatística sobre casos da ALD no mundo no Brasil há algumas fundações alguns grupos de pais com filhos portadores da doença que buscam soluções e a ciência voltou para o lado do transplante então ela buscou uma outra alternativa para tentar curar os filhos mas ela está trazendo uma taxa de morbidade mortalidade muito maior do que se fosse um outro tratamento alternativo então mesmo tendo o doutor Hugo Mose tendo provado que o óleo de Lorenzo ele prolonga e melhora a condição de vida do paciente que ainda não tem os sintomas da doença a ciência não acreditou totalmente de que o óleo de Lorenzo ele é eficaz então a ciência foi por uma outra vertente que foi o transplante de medula e que não é acessível a todos e o óleo de Lorenzo também não é acessível em questões econômicas ele não é acessível a qualquer tipo de família socioeconomicamente falando então é um óleo caro a produção dele não é em grande escala é o valor não é acessível então tem todo esse poder da dominação mesmo interessante interessante que você falou aí eu volto uma outra importância da popularização científica fazer com que a população entenda mais disso é a população poder escolher será que enquanto população a gente gostaria de ter mais dinheiro investido no óleo para fazer um óleo mais barato etc ou não a gente gostaria de investir na cirurgia isso é muito importante às vezes e de novo a comunidade de pesquisadores esquece a sociedade esquece e eu tenho repetido muito quem paga pela ciência é o grande público e esse grande público talvez pode ser utópico ou espero que seja só ideológico não utópico mas é importante que a população possa decidir o que ela quer não é fazer um referendo a cada vez mas ela encaminhar mais ou menos com uma certa consciência o que ela quer onde esse dinheiro seja colocado o dinheiro dela isso é importante também né é porque se o teste do pezinho ele detecta a doença ao nascer então há uma condição melhor de se fazer o tratamento preventivo da consequência que essa doença vai trazer para essa criança e no Brasil a gente sabe que o teste do pezinho feito pelo SUS ele não detecta muitas doenças né então não há interesse em analisar né não o estado de Nova York foi o primeiro estado que implantou a detecção da LD no teste do pezinho que foi descoberto pela esposa e pelo próprio doutor Hugo Moser através do exame do plasma né então se há condições de se detectar por que não fazê-lo para a grande massa aí a gente tem duas coisas né Maristela uma se a gente pensa em Nova York a gente pensa numa população que cobra que quer que é é um outro pensamento um um outro funcionamento intelectual e de outra por outra maneira também a questão por que que a saúde tem que ser pública porque ela não deve ser privada porque quem vai pagar as contas é o governo no final né não é o próprio cidadão quando a saúde é privada e no fato do governo não se comprometer porque ele nunca vai precisar se comprometer e eu sei que é difícil mas é o que eu falo enquanto a gente não usar escola pública e não usar serviço público eu sei que é difícil tá às vezes não dá mesmo mas a gente facilita para o governo para que ele vai construir mais hospital ele não tem público para isso para que ele vai construir mais escola ele não tem público para isso a população se virou de outra maneira mas é importante isso a saúde sendo a saúde pública por que a obesidade foi dramatizada graças a Deus dramatizada no bom sentido e virou agenda de saúde pública porque foram asseguradoras de saúde que levantaram a mão e falaram poxa a gente está gastando muito dinheiro com isso né voltando a questão do bolso sempre tem né nesse funcionamento onde o capital impera sempre tem essa questão então ou um funcionamento onde os seguros sejam mais sérios e que tenham que realmente pagar por isso ou que uma saúde pública como acontece em muitos países da Europa onde o governo é que vai pagar a conta e ele não quer então ele é obrigado a se virar né a dar um jeito para as coisas melhorarem e correr atrás mesma coisa a gente vê a questão da vacina por que que alguns países correram atrás né por que que Israel já tem a taxa de vacinação né foi uma opção eles resolveram pagar caro e vacinar mas é uma opção mesmo muito interessante a minha pergunta tola é por que que o pai que é membro e a mãe não foi honrada assim coisa uma boa pergunta realmente olha só as meninas de hoje se a gente tivesse a mesma coisa aí ia falar a gente tem uma jovem aqui os jovens não iam aceitar né Ana Clara não pode aquela época ainda se aceitava né sim eu vou ler aqui e durante o filme ela estuda junto com ele ela estuda exatamente ela apoia ele né ela não foi quase assim assessoria não eles estudaram juntos ela estudou bastante eles revezavam ela era o apoio né e ela não deixava ele perder essa vontade de continuar estudando né sim sim pois é pois é pois é aí eu volto aqui né meu lado provocador também tem pesquisador que não coloca o estagiário como autor do artigo não então vai né vai de cada um Beatriz colocou aqui muito interessante muita coisa para refletir sobre conhecimento parabéns adorei vou rever o filme a Heloísa falou assistir o filme no curso técnico e foi importante relembrar esses conceitos mais perguntas gente que eu vou ter que ler esse artigo Maristela é uma uma preciosidade isso é sim é uma preciosidade muito bom a Heloísa Maria das Graças Lucinéia ninguém quer fazer uma perguntinha se não eu continuo aqui vou continuando aqui é eu acho que muito é isso acho que eu consegui escrevi tanto aqui mas eu acho que eu consegui resumir isso a gente tem que repensar essa formação do pesquisador tem que relembrar para que que ele trabalha para quem ele trabalha relembrar uma coisa que eu sempre falo muito você estava comentando eu queria comentar essa questão do médico e eu falo muito às vezes eu tenho tenho amigas que tem um nível social intelectual alto mas eu tenho uma amiga que acabou chegando estava com pancreatite e enrolou aquilo um ano porque o médico ia falando besteira 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 e ela não mudava de médico então porque é o senhor doutor aquele deus e como eu não entendo eu acredito quem não muda de dentista e eu falo não gente você muda de mecânico quando ele não consultou bem seu carro muda de médico vai até você chegar naquele tirar essa outra coisa tola no hospital o prontuário é do paciente não é do médico mania que eles pegam escondem e o paciente não pode saber do corpo dele não pode saber que remédio que ele está tomando porque ainda tem essa coisa muito arcaica e eu sempre falo não, não o médico não é eu falo ele é o mecânico do corpo no dia que na cena que os pais foram receber do doutor Nicolás o diagnóstico ele comparou ele fez um comparativo dizendo que morrem muito mais crianças engasgadas com batatas fritas do que com a LD ele falou a mãe a mãe disse como assim né nos dizeres de hoje como assim né então ele disse faltou totalmente é o que o artigo fala né é o dominante né então é o poder eu falei é isso que tem pra hoje é isso que vocês vão viver se vire né vai pra casa e se vira ele quis ele disse não se preocupem ele colocou pra mãe dizendo assim que era uma é tipo um karma né o seu karma a condenação a sua condenação não vai durar muito ele disse isso pra mãe porque pra ele pra ele eu já tinha esquecido essa parte do filme foi? foi a Nacara eu já tinha esquecido essa parte do filme mas é isso mesmo foi isso que aconteceu mesmo ele disse que ele desquedibilizou totalmente a dor dos pais né não teve menor sim porque ele pra ele o menino ia morrer em poucos em poucos meses em poucos anos né mas e o amor do pai e o filho e essa questão de você querer o melhor pro seu filho né então a própria a própria fundação ALD que era formado por pais que tiveram filho ou que tinham filhos naquela época ainda vivos no momento da pesquisa lá do Zodoni os próprios pais disseram mas vocês estão gastando energia à toa ele vai morrer a gente já passou por isso ele vai morrer os médicos que são médicos que estudaram pra isso não conseguem fazer nada uma coisa positiva né nisso tudo não só graças a isso porque assim qual o problema deixa a pessoa hoje em dia as academias de medicina já aceitam os tratamentos complementares já aceita a acupuntura já aceita a sofrologia mas como tratamentos complementares eles não querem que se use alternativo que não é uma alternativa é um complementar então acho que isso eu acho um grande avanço é porque por mais que se tenha uma visão não que não vai dar certo mas aquilo conforta a pessoa se for só um conforto que conforte né às vezes não às vezes pode dar super bem exatamente exatamente interessante eu lembro uma vez eu trabalhava no hospital e tinha eram duas duas especialidades pediatria e ginecologia e uma vez eu lembro os ginecologistas saindo de uma cirurgia e eu lá no elevador e contando como se fosse uma peça mecânica por isso que eu falo é um mecânico mecânico e eu até depois comentei e fui falar lá com fulano falei olha pede para os médicos comentarem isso depois na sala que é muito desagradável tinha eu tinha paciente sabe e falar de um útero como se fosse sabe umas coisas como se fosse um útero só que não tivesse uma mulher por fora disso tudo então acho que tem que repensar isso né essa questão dos contatos da empatia muito interessante Maristela eu adorei isso me trouxe me remeteu eu perdi a minha mãe em 1980 por um erro médico por ele não ter aceito a opinião da minha mãe a minha mãe tinha feito uma cirurgia colocado marca passo ela tinha uma doença advinda do barbeiro né pela mordida do barbeiro do coração né é do coração e ela tinha colocado marca passo para poder fazer com que o coração impulsionasse batesse ritmicamente né corretamente e tinha seis meses que ela tinha feito a cirurgia e ela voltou ao médico o médico fez os exames os testes e minha mãe disse olha eu estou muito bem eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida como eu sinto agora e ele disse ah não mas a gente vai fazer um ajuste com a medicação aí ela disse mas doutor eu estou muito bem eu não preciso de medicação né ele receitou o medicamento errado a minha mãe morreu em sete dias se ele tiver ele errou colocando a minha mãe para tomar a medicação em casa ela tinha que ter sido hospitalizada observada por 72 horas então quando eu fui quando eu li o artigo me veio tudo isso né uma coisa que a gente não esquece eu era adolescente na época na época a gente não tinha muito entendimento então eu era adolescente e veio tudo isso à tona né por que não ouvir melhor por que não fazer se tem o protocolo por que não seguir o protocolo mas ouvindo as pessoas né então a gente também comete muitos erros muitas falhas no dia a dia na nossa vida não ouvindo as pessoas que tem menos saber que tem menos conhecimento que estão vivenciando aquela condição vivenciando aquela situação e privilegiados somos nós da área da saúde né porque muitas vezes até comigo com meus filhos com meu marido que eu falo não não médico você vai fazer isso faz um examezinho uma vez eu falei não você vai me fazer um exame minha ferritina já estava dois né e privilegiados agora imagina os que não tem essa não podem cutucar o médico né e falar olha eu quero que o senhor faça isso estão realmente à mercê é estamos desse poder desse muito chato enfim ai peraí que temos mais ai peraí gente perdi aqui vamos lá Arlete a relação de poder está vinculada com a relação de confiança é preciso que as pessoas tenham a relação de confiança com os titulares de conhecimentos compartilhado com seu autoconhecimento principalmente questão de saúde sim Eloísa a investigação científica é muito importante como a Maricela falou da detecção pelo teste do pezinho mas infelizmente algumas pessoas morrem esperando diagnóstico verdade né Eloísa triste Arlete quando eu fiz nutrição clínica e propus dividir a ideia de que eu teria a palavra final sobre o tratamento da pessoa recebi desconfiança dela a relação comercial atrapalha muito porque as pessoas passam a ver o valor pago pela consulta como a compra da solução sem esforço verdade Arlete outro aspecto a conversar mesmo parabéns Maristela ótima apresentação esse debate é muito importante para a reflexão das nossas práticas Márcia a Márcia 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 tá aí Maristela parabéns que bacana super interessante abordagem de estudos científicos utilizando recursos estéticos queria te perguntar se você sabe dizer porque os pesquisadores com formação e administração se interessaram em fazer um artigo no âmbito da saúde deixa você responder Maristela Ah sim eu não consigo te responder isso com exatidão eu li bastante sobre o artigo mas no meu entendimento como eles são da área de administração você trabalha muito com a questão da gestão de pessoas então eles quiseram trazer uma condição de um filme que abarca toda essa situação socioeconômica de uma pessoa comum que tem condições de trazer à tona questionamentos e hipóteses de uma situação que diz a ele próprio aquela família então na administração você tem muito essa questão da relação humana de você trabalhar o ser humano de você lidar como a Ana Clara disse a empatia a relação entre as pessoas relações socioculturais que mostra muito isso no filme o poder de quem tem o dinheiro e de quem não tem o dinheiro e o Augusto Odoni ele era um economista então ele tinha uma condição de raciocínio muito mais aguçado do que um próprio médico então os administradores quiseram trazer essa questão mesmo da socialização da filosofia do tratar as pessoas com direitos iguais no sentido intelectual do saber muito legal gente mais alguma pergunta alguma coisa muito Maricela a gente vai sair daqui com a cabecinha mil e se você tiver o link tem link ele já está disponível em pdf esse artigo tem tem link se você puder mandar depois se vocês quiserem eu mando para vocês também porque nossa acho que vale muito a leitura não? vale vale sim o artigo é gostoso não é chatinho é bem a colocação da linguagem é bem bem tranquila bem fácil qualquer pessoa consegue ter o entendimento então muito bom que legal que legal que ótimo gente Maristela muito obrigada imagina eu que agradeço um prazer uma honra estar aqui eu também convido as nossas habituês Mônica Márcia se vocês quiserem propor alguma coisa a gente já não tem agenda para 2021 mas se vocês tiverem agora que vocês entenderam o funcionamento se vocês tiverem alguma coisa um livro uma obra de arte um artigo que a Maristela trouxe aqui proponham e a gente agenda já para 2022 tá esse então como eu falei foi um presente né e foi ótimo o último do semestre que tenha sido esse assunto a gente volta então começo de setembro porque começo de setembro porque junho a gente acabou cedo porque a gente teria atividade presencial que a gente não teve esse ano mas a gente não quis mudar muito a agenda porque 2020 já foi uma loucura de agendas normalmente então férias aqui é julho e agosto a gente deixou esse período e a gente volta em setembro com um livro da Fabiane que fala de comportamento consumo etc bem voltado para a área de nutrição depois a gente tem a Luana que vai falar dos indígenas alimentação dos indígenas a gente tem um livro sobre alimentação e luxo a gente tem livro de gastronomia a gente vai ter um livro sobre fome vai ter uma uma programação bem bem eclética de novo e vamos ter Arlete e não deixem então de propor é um prazer ter vocês aqui na sala Mônica Márcia se vocês tiverem a tese de mestrado de doutorado de vocês o que vocês sentirem vontade de compartilhar com a gente Maricela muito obrigada pela escolha foi um presentão imagina eu que agradeço a participação de todos a oportunidade também gostei muito como sempre muito bom estar com a Vera Kiss é sempre uma aprendizada a mais foi ótimo gente obrigada bom final de semana pra vocês bom final de semana obrigada pessoal nos vemos em setembro não fujam tchau gente obrigada tchau 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 tchau